Olá, estudantes! Aqui é o professor Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje, a nossa aula é continuação da aula passada. Nós estudamos na aula passada os adverbs, que são os advérbios, e hoje vai ser a aula Adverbs 2, beleza? Class 2. Let's go! Então, relembrando aí o que eu tinha dito para vocês na semana passada. Adverbios são aquelas palavras que vão modificar o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Eu até dei um exemplo na semana passada em português, para que vocês conseguissem assimilar primeiro a ideia de advérbio na cabeça de vocês e depois aprenderem, na realidade, os advérbios em inglês. Por isso que eu tenho aqui, ó, remember, para vocês lembrarem, né? Lembrarem da aula passada. Então, vamos lá. Aprendemos na aula passada sobre os advérbios, né? O conceito de advérbios e que existem vários tipos de advérbios. E, na semana passada, aprendemos alguns tipos e, nessa semana, vamos ver o restante deles. Como eu tinha dito para vocês anteriormente, são muitos tipos de advérbios e cada classe de advérbios vai ter vários advérbios para representar essa classe. Então, não tem como eu ler cada um deles para vocês. Então, eu escolhi o mais utilizado e coloquei aqui no exemplo. Mas, esse material vai ficar disponibilizado para vocês depois. Então, vocês podem pesquisar cada um deles, tá bom? Então, primeiro, nós vamos para os advérbios hoje de intensidade, que são esses aqui. E o exemplo que eu coloquei para vocês é He loves her very much. Ele a ama muito. Tá certo? Let's go! Temos também os advérbios de lugar, que são esses aqui. E, na frase que eu escolhi para vocês de exemplo, nós temos o seguinte. There's a very good Italian restaurant near here. Ou seja, há um restaurante italiano muito perto daqui ou próximo daqui. Advérbios de modo. Nós temos aqui. Slow down. You're driving too fast. Devagar. Você está dirigindo muito rapidamente. Ou rápido demais. Muito rápido. Ok? Advérbio de ordem. Então, nós temos aqui. Firstly, I'd like to thank you for all your support. Ou seja, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por todo o seu apoio. Vamos lá. Advérbios de tempo. You never listen to me. Geralmente, isso aí é quando a nossa mãe dá uma bronca na gente, né? Você nunca me escuta, nunca me ouve, né? You never listen to me. E agora, nós vamos para o nosso desafio semanal. Toda semana, nas aulas de inglês, nós temos um desafio semanal, que é o nosso Week Challenge. O que é que você tem que fazer? Aponta aí a câmera do seu celular para a TV e você vai ser direcionado automaticamente para um site que vai disponibilizar para você ou um game ou um pequeno teste sobre o conteúdo estudado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, é só ir lá no nosso canal do YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube e também que vocês sigam a nossa página lá no Instagram. Ok? Então, vamos divulgar, assim, no máximo que nós pudermos com os nossos colegas e vizinhos para aumentar aqui a nossa audiência e apoiar o projeto. Tá bom? Bye, bye, students! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!